Voltamos agora para falar de esporte, porque o Tubarão se prepara para o próximo jogo pela Série D no Brasileirão. Em treino hoje à tarde, o Parnaíba desenvolveu ações em campo, tanto estratégicas como táticas. Após a derrota em casa para o Ferroviário pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Parnaíba se prepara para o próximo desafio da competição, que será contra o Cordino, em Barra do Corda, no próximo dia 28 de junho. Mesmo com os resultados nada positivos das últimas três rodadas, o ânimo da equipe segue firme e o Tubarão está confiante para o próximo jogo. Nós queremos muito a classificação e nós sabemos da responsabilidade que é representarmos uma cidade como Parnaíba e temos a torcida que nós temos. Mais uma vez frustramos nosso torcedor, porque compareceu, mas infelizmente não tiveram a felicidade de ver a equipe que eles torcem vencer. E nós lamentamos por isso, mas a equipe mostrou um padrão de jogo, mostrou competitividade, mostrou-se segura. Isso serve como parâmetro para nos medirmos daqui para frente. O nível é esse. Perdemos, mas nós não merecemos perder. Mas futebol, nós sabemos perfeitamente que não adianta você merecer. Tem que vencer. Infelizmente nós não vencemos, mas nós sabemos que ainda é possível. E nós vamos lutar com a força que temos, trabalhando forte, como nós estamos trabalhando, animados, para frente, querendo vencer. E mostrando que somos capazes das oportunidades que surgirem. Como a próxima é o Cordino, em Barra do Corda, nós esperamos já nesse jogo, fazermos um grande jogo. Se Deus quiser, conseguimos um grande resultado. Com o resultado da partida contra o Ferroviário, o Parnaíba desceu três posições na competição. Perdendo a vice-liderança e agora ocupando a quinta colocação. Um dos grandes tabus da equipe parnaibana durante o Brasileirão tem sido os jogos fora de casa. É a síndrome da porteira, né? Saiu, toma pau, né? Nós não queremos que isso aconteça, né? Nós queremos que seja diferente disso, né? Mas nós sabemos também que tem tipo um tabu, né? Que o Parnaíba nunca ganhou fora, tal, e é muito falado isso, né? Mas eu acho que isso não passa pela nossa cabeça, né? Pela minha não passa, e pelos jogadores também não. E eu digo, rapaz, é muito fácil você fazer história aqui. Vença fora, se classifique, brigue por conquistas, né? Que você vai fazer história. Em entrevista à nossa reportagem, o atacante João de Deus afirma que o time está unido e focado em voltar ao G4 da competição. Nossa expectativa é muito boa, mesmo com tantos resultados negativos, né? Nesses três jogos, a confiança nossa está lá em cima, a confiança é total. Nós temos todo o apoio aí da comissão e nós, entre os jogadores, a gente conversa muito que nosso time é muito bom, independente de começar muito bem a competição, né? Vivemos momentos bons, estamos vivendo momentos ruins agora, mas trabalhando forte todo dia para que nesse próximo jogo agora a gente engate a nossa primeira vitória novamente e depois nos próximos jogos também consiga a vitória fora de casa, né? E primeiro essa vitória fora de casa vai ser muito importante para a gente para a gente buscar a nossa classificação e nós temos total confiança que vai dar tudo certo. Nós vamos classificar e buscar um acesso aí na próxima fase. Faltando cinco jogos para o fim da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Tubarão agora precisa correr atrás do prejuízo e voltar ao G4, zona de classificação que o coloca na próxima fase de mata-mata. E mais uma informação importante aí para os torcedores do Tubarão. Como a gente falou na reportagem, o próximo jogo do Parnaíba acontece fora de casa no dia 28 de junho em Barra do Corda contra o Cordino. Já na próxima rodada, o jogo será em casa, aqui no estádio Pedro Alelaff, que antes estava marcado para o dia 1º de julho, um sábado, às 19h. Mas agora foi transferido para o dia 2 de julho, que é um domingo, às 17h, contra o time do Maranhão. 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 Maranhão.